Fala aí Platinovas, que você tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, estamos aqui na base dos Platinovas perturbando eles, né tropa? Falou que vai raidar o Alpha, bem, vem aqui só pra ver como que é os Platinovas no PVP, né tropa? Então vamos ficar provocando eles aqui um pouquinho, galera, dizendo eles que vai raidar o Alpha, né bem? Eu tô aqui provocando pra ver se eles vai mesmo, né galera? Porque só fala, fala e não vai. Então talvez se eu provocar um pouquinho eles vai lá raidar, né tropa? Então vamos ficar aqui provocando os Platinovas, que bem. Esse carro deles aqui... Vixe, nem cadeado não tem no carro deles. Até eu posso andar no carro deles, ó. Vê se eu consigo quebrar, libera dano. Sobe, Alpha, sobe. Beleza, recarreguei. Então eu quero ficar batendo o carro deles, galera, pra poder quebrar a roda do... Quebrar a rodinha do carro deles, galera. Aí, ó. Boa, tá 100 e 6 de dano. Nossa, levou o carro dele lá pra frente, ó. Que desce que eu boto, vai, liberada, liberada, morreu, bota. Ah, que desce que eu tava bem lá, vem a outra anta. Se eu sou o Alpha recarregar, bem. Vamos encher a vira primeiro, né, velho? Vamos encher a vira. Calma, Splatina, calma-se. Não fique brabo. Oi, Platina! Surpresa, liberada, liberada, tomou chuva de 54. Que nem respeitava, bem. Ih, morreu a bota. Platina! Ah, M762. Apelando. Essa é a melhor arma do jogo, galera. O Alpha com uma arma dessa, bem, sai da frente, tropa. Até servidor que não conta dano, o Alpha leva todo mundo, bem. Não adianta, tropa. Não é isso? Tão de M4 ainda. Ah, parece que são BR esses platina. Parece que são BR, tropa. Acho que não vou nem levar o Lux, não. Vou deixar o Lux ali na frente da base deles. Ó, eu deixei o Lux aqui, galera, no... Eu só esqueci de deixar a M4, tem mais a M4 que eu vou levar. Eu não aprendi a M4 ainda, então eu vou... Eu tenho uma lá na base, então eu deixo a... Aqui tá nova, né, tropa? Eu achei no cartão. Então eu deixo ela lá na base e eu uso essa daqui que já tá meia quebrada. Vou deixar ela pra mim aprender, né. O combustível não vou gastar aí, ó. Eu consigo andar no carro deles normalmente, tropa. Vou tirar aqui pra mim ver o Lux. Eu vou deixar lá perto da base deles. Uma roupa de ferro. Nossa, roupa de ferro, meu Deus. O servidor tá nos 190 horas já. E os platina ainda tão andando com roupa de ferro. Mas não é possível. Platina! A roupinha de ferro, Platinowski! Acelera, bem acelera. Vou passar aqui perto da base deles, galera. É grande essa base, hein. Bom, pelo menos o muro é grande, né, tropa? Agora não sei aqui fora a base mesmo, né. Aqui, galera. Vou colocar uma fundação aqui na frente. Vou deixar o luxo deles aqui no chão. E bom, galera. Hoje eu vou mostrar pra vocês, tropa. Como que você faz pra farmar muito sulfur, né, tropa? Todo mundo vai ficar falando. Ah, como que você faz pra farmar muito sulfur? E hoje eu vou passar, galera, a dica pra vocês aí, né. Eu nunca tinha falado nada pra ninguém, né, tropa? Mas tem muita gente que já sabe disso e já faz, né, tropa? Antes do alpha falar, né. Ali que meu tão sulfur. Já vou quebrar. Passar ali. Já vou passar ali e pegar já. O que que eu faço, galera? Eu vou juntando essas munição de 12 aqui. Eu nem fiz, tá? Essas munição de 12 eu peguei ou nas bases de raid, essas coisas. Lembrando que tem que ter o certo. É você ter um carro com um cadeado, tá, tropa? É o certo, tá? Por exemplo, o meu aqui tem cadeado, né, galera? Então se eu cair no meio de algum lugar, ninguém consegue me pegar. Bom, tropa, vou fazer as contas. Eu tô no servidor padrão, tá? Servidor SIV. Aqui cada pedra de sulfur dá 120 de sulfur, tá? Então eu pego 200 balas de 12, galera. Então 200 balas, tropa. Se você não errar nenhum tiro pra te nós, 200 tiros de 12. Se você quebrar o sulfur, ó. Você vai conseguir 24 mil de sulfur, tá? 24k de sulfur, tropa. É isso mesmo. Então, galera, essa é a hora que eu falo pra vocês, galera. Você tem que sair pra farmar sulfur e farmar somente sulfur. Se você sai pra farmar ferro, farma somente o ferro. Aí você tá lá farmando ferro. Ah, mas tem ali um sulfur aqui do lado, eu vou precisar depois, eu vou farmar logo. Não, galera. Deixa o sulfur pra lá, deixa o titano pra lá. Farma só o que você saiu pra farmar. Só basta precisar de ferro. Então sai pra farmar ferro. Não farma sulfur, não farma titano, não farma nada além do ferro. Farma só o que você saiu pra farmar. Se não, você vai acabar enrolando, galera. É, põe uma coisa na sua cabeça, tropa. 200 tiros, 200... Uma dose dessas, se tiver nova, você consegue dar 200 tiros nela até ela quebrar totalmente, tá? Então o certo é você prendê-la também ou você guardar elas na sua base, tá, tropa? Se você tiver o salento upado também, você consegue usar aquela dose de dois canos que fica com 7 munições também, tá? Mas essas duas aqui você acha muito em sala de cartão. Até em drop, né, galera? Drop vem muita dessas doses aí, né? Você vai lá no drop, perde 50 armas, você vai abrir o drop e vem uma dose dessas de dois canos, né, tropa? Então é uma coisa absurda, né? Mas vem, você consegue... Por mais que você não farme, você consegue bastante dessas duas aí, tá bom? Então é bom você ir guardando esses boosts também que fica farmando na M&A por aí. Você consegue achar bastante também. Então, galera, você vai guardando elas, você pega 200 balas de doze, né? 200 balas. Não adianta pegar... Eu já vi gente, matei gente farmando desse jeito, galera. O cara com 600 balas de doze, galera. 600 munições de doze. E uma dose de dois canos. Só que a dose de dois canos, você só consegue dar 200 tiros nela. Depois disso ela quebra, tá? Então não adianta você carregar mais que 200. Você só pode carregar 200 munições, tá? Se você carregar mais do que isso, é bobeira sua, é burrice sua. Porque a arma vai quebrar e você não vai poder usar as outras munições, tá bom? Não sei se você usa outra arma, né? Mas se você já deu 200 tiros, conseguiu 24k de sulfúr, 24k de sulfúr, isso em servidor padrão, vai levar o loot pra sua base, Pratinox. Não fica andando com esse loot na rua. Porque uma hora ou outra alguém vai te achar e alguém vai acabar te matando, Pratinox. Aqui, galera, vocês podem ver que eu deixei o vídeo bem adiantado, tá? Pra vocês verem. Mas vocês podem ver aqui, galera, ó. Eu mal desço do carro, só dou um tiro e já obrigado. Aqui já até acabou as balas da dose, ó. Que tá aí, se eu não me engano, com 110 balas só, né? E aqui já tá acabando, ó. Eu vou mostrar uma mochila pra vocês. Pra vocês verem a quantidade de sulfúr que eu saí, que eu consegui farmar, galera. Isso é questão de minutos, galera. Minutos. Essa hora que eu falo pra vocês. Põe um fone de ouvido, coloca uma musiquinha. Aquela musiquinha que você gosta, velho. Forra, boy. Sensação do momento. É o DJ Azeitona. Platina o DJ Azeitona, Pratinox. Então, galera. A brincadeira dessa parte aqui, né, bem? Mas, enfim, Pratinox. É o que eu falo pra vocês. Larga de preguiça, bem. Ainda tem a capacidade de falar que o Alpha usa hack de luxo infinito, né, bem? E a preguiça de farmar dos Pratinox, né? Mas, enfim, galera. É a dica pra vocês, tá? Pra vocês conseguirem farmar muito sulfúr, galera. Muito minério, tá? Eu tenho esse ferro, aquela pedra na mochila. Mas é porque eu matei os boot lá, tá? Que esse boot farmador. Senão, não teria isso aí, não. E, às vezes, eu até jogo fora mesmo assim. Então, galera. Tá aqui a dica. Lembrando que esse carro você faz de graça, tá? A não ser o cadeado ali, né, galera? Você tem que comprar. Ó, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20k, galera. 20k de sulfúr. Isso que eu peguei só 110 munições, tá? Lembrando, galera. Se você der 200 tiros, se você não errar nenhum, você vai conseguir 24k de sulfúr. Então, você pega uma, duas, 200 balas e sai pra farmar. Depois, você volta, galera. E você vai conseguir 24k de sulfúr. Aí, você faz isso em meia hora, galera. Em meia hora, você consegue farmar 24k de sulfúr. Isso é um servidor padrão. Se for um servidor blood, você enche a mochila, questão de minutos. 20 minutos, você enche a mochila de sulfúr. É 44k de sulfúr, galera. É coisa muito rápida. Se for um servidor fúr, então... Só Deus na causa, velho. Haja mochila pra colocar sulfúr. É, então... Deixa eu dar um tiro do carro aqui. É, eu já saí três vezes, né, galera? Essa aqui é a terceira vez que eu tô saindo, ó. Opa, tem um boot farmador aqui. Essa é a terceira vez que eu tô saindo farmar, galera. Eu já consegui 48k de sulfúr. Então, com essa daqui, já vai dar 70... Opa, tem alguém aqui perto. Já vai dar 72k de sulfúr, galera. 72 mil de sulfúr. Aí, eu saio quatro vezes, galera. Com os quatro vezes, já dá 100 mil de sulfúr. 100 mil de sulfúr, Pertinol. Dá pra você fazer 50 C4, 50 TNT, 50 bomba óleo, 50 não sei do quê. E vai sobrar bomba pra todo lado, ó. Vem aqui, Pertinol. Vem. Vem, eu tomo. Tomou 45, 57, mais 57, 45 de novo. Agora vai embora. Vem aqui pra quebrar seu carrinho, vem. É que eu tinha gabinete pra travar, galera. Eu tinha esquecido que eu tinha raidado uma base. E coloquei a madeira pra travar com o gabinete, né. E eu acabei esquecendo de destravar. Agora que eu destravei. Ó o Kennedy aqui de novo, mano. Mas não é possível. Aproveitar, galera. Os caras saíram de... Passaram dinheiro em cima da minha base aqui. E pararam aqui na frente, aqui, ó. Aqui na bioreserva. Acho que eles tão fazendo cartão. Não vou nem olhar no repórter aqui. Não vou nem ver quem que é, não. Eu tenho que cuidar com a minha outra conta. Ah, a minha outra conta... Ah, tá na base. Eu sei lá, ó. Na verdade, o cara matou. Tava dando a pilha e ela correu de fome, galera. Essa porcaria. Esqueci eu de... Deixa eu ficar Tino dormindo aqui. Já Tino, só nem tá bom aí, velho. Já vai direto na praia. Eu tô dormindo mesmo. Acabou de dormir agora. Acho que tomou desconecto, mas foi... Não, foi relogado. Senão não tava escondido, não. Cadê o parceiro dele? Vamos ver aqui, esperar o parceiro dele chegar. E provavelmente vai usar planador, né? Ah, o outro tá aqui embaixo. Tá fazendo cartão, ó. Aí, esse L aqui é o da militar. Tá vermelhinho. Ele quebra sozinho. Igual aqueles carros, ele fica na rua. Ele quebra sozinho. Aqui embaixo, essa aqui vai vir. Pô, se ele usar o planador, ele vai achar que eu tô lá pegando isso com o cara, troca. Aí, eu tô dando o L. Ele não vai querer atirar no L e quebrar o próprio L dele depois. Aí, ixi. É o B15. Esse é o BR, troca. É a Bingo Alfa. Eu vou dar a base pra eles. Já até coloquei permissão pra eles na base ali. Lembrando, troca, que esse vídeo foi gravado antes do final do ano, troca. Do final do ano passado, tá? Então, eu ia dar essa base pro Scott Noves. Eu faço outro L ali pra eles depois. Acho que é eles mesmo. Poxa, eu podia ter olhado no repórter. Eu acabei gastando meu tempo. Não vou pegar o Luz dele que eu vou levar lá pra base. Depois eu falo pra ele lá pegar. Ele tem a senha da base. Tem a... Tem permissão no gabinete já. Já falei pra eles quebrar o gabinete e colocar o deles. Eu acho que eles não quiserem quebrar porque eu tenho a... Nossa, um cai e 800 de combustível. Eu acho que eu vou roubar esse combustível aqui. Pláxim! Ah, o Alfa, um ladrão de combustível. Um pito a lenda. Cadê o outro? Vou matar outro também. Não, não vou matar outro não. Coitado. Bom, galera. Eu vou falar pra eles passarem aqui na base e entregar. Pra eu entregar o Luz pra eles. Esses são os partenários que vão... Eles pediram a base. Foram os primeiros do servidor, né? Galera, que pediram a base. Então eu vou entregar pra eles. Foram os primeiros a pedir. E são o BR. São a gente boa. Então eu vou deixar a base aí pra eles, tá bom? Então é isso, galera. Lembrando, galera. A live eu não consegui fazer. Porque eu tenho que precisar de 24 horas na troca. Mas assim que bater 24 horas a gente vai fazer. Lê, lê.